Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a gente tá aqui na Polônia e vamos passar um dia aqui, vamos embora amanhã. Então eu vou gravar tudinho pra vocês, espero que vocês gostem. Já deixa o like no canal, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E bora lá conferir esse dia na Polônia com a gente. Olha gente, então pra quem tá acompanhando, nós estamos fazendo uma Eurotrip. Então, são três países que a gente tá visitando nessa Eurotrip. Já teve vídeo aqui em Milão e na Grécia, que foi o nosso foco, onde ficamos um tempo maior. E agora a gente tá aqui na Polônia e vamos embora amanhã já, tá? Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Agora a gente tá indo no hotel deixar a nossa mochila, porque a gente tá com aquela mochila bem pesada. De mochileiro mesmo, não viemos com mala. E pra ficar andando por aí, é complicado, porque é bem pesada. Então como aqui a gente vai dormir, não vai ser uma conexão rápida igual em Milão, que a gente teve que ficar carregando. Então a gente vai deixar lá no hotel, pra facilitar. E olha, pra vocês terem uma ideia, esse aqui foi o aeroporto que nós descemos aqui em Gdansk. E o nosso hotel, ele tá bem ali, gente, ó, bem do ladinho. É, mais ou menos, deu uns cinco minutinhos, cinco a oito minutos a pé. Então dá pra fazer esse trajeto a pé, sem precisar pegar transfer. E esse aqui é o nosso hotel. O nome dele é Sleepy Fly. Então, ele é um hotel que as pessoas se hospedam em conexões rápidas. Ele tem a facilidade de estar perto do aeroporto. Pegamos um Uber pra ir pro centro da cidade, fazer um passeio que nós agendamos. Olha, gente, agora descemos aqui do Uber. Pegamos um Uber lá do hotel, até aqui, e no centro. E a gente vai se encontrar pra fazer um tour pela cidade, aqui nesse lugar que a gente marcou. Mas aí a gente ainda tem meia hora, então vamos tentar comer alguma coisa. Porque a gente ainda não almoçou. E já são mais de duas horas da tarde. Vai ser legal, porque vai ser com essas motes, né, esses scooters. Vai ser bem diferente. Por aqui, no centro da cidade, tem vários restaurantes. Nós escolhemos esse aqui. Uma fofura, super aconchegante. Mas não comemos nada elaborado. Pedimos um omelete e uma torta, porque o tempo era curto. Estava tudo uma delícia. Agora vem a parte chata da nossa viagem. O nosso tour que nós tínhamos pago. Aquele tour com a scooter. Ele foi cancelado. Então, eles cancelaram de última hora. Não nos avisaram com antecedência. Mas conseguimos marcar um tour. Aqueles free tours, na verdade. Que no final do passeio, você pode dar uma doação. Você escolhe o quanto você quer pagar. E foi a nossa salvação, para poder entender um pouco da história da cidade. E conhecer os pontos turísticos. O tour começaria só mais tarde. Então, fomos dar uma volta pela cidade. E, gente, olha que legal. Estou mostrando aqui algumas joalherias. Tem uma rua só com joalherias. Porque Gadansk é conhecida como a capital do ambar. A pedra ambar. Eu nem sabia que tinham tantas cores de ambar. Eu fiz as minhas comprinhas, é claro. Agora, a gente está correndo aqui. Porque eu dei uma atrasadinha. Gente, as pessoas gostam de joias aqui no canal. Depois vai ter vídeo. Eu comprei muita joia aqui na Polônia. Os preços bem legais. E aqui, eles consideram como se fosse a capital do ambar. Que é aquela pedra bem bonita. Tem até alguns tons bem diferentes. Então, tem muita joalheria. Olha isso. Essa rua todinha aqui. Só de joalherias. Eles colocam essas barraquinhas na frente. E aí, dentro, a loja é bem grande. Assim, você desce. Eu fui numas quatro. Muito lindas as coisas. Então, esperem que vai ter vídeo. Aproveitamos o tempo livre antes do tour. Para poder fazer algumas comprinhas de souvenirs, de presentinhos. E também, os meus postais. Me empolguei. E aqui, já estou correndo para ir para o tour. Para não me atrasar. Chegamos, então, no ponto de encontro do nosso tour. O free tour, para quem não conhece. Nós já fizemos vários. A gente agenda pelo site. E aí, vai ter um guia te esperando. E aí, a gente vai com um grupo de pessoas. Passando por vários pontos turísticos. De acordo com o tour escolhido. E o guia vai explicando toda a história da cidade. No final, a gente pode escolher fazer uma doação para o guia. E você escolhe o quanto você quer pagar. Algumas pessoas não doam nada. Porque você não é obrigado. Mas é o trabalho do guia. E a gente sempre faz alguma doação. Gdansk. Não sei se é assim que se pronuncia. É a maior cidade portuária da Polônia. E a sexta maior do país. É uma cidade com estilo bem medieval. Cortada por um belo rio. Ao longo dos séculos. Recebeu diversas influências. E já esteve em domínio de diversos outros países. O que pode ser visto em sua arquitetura. E urbanização. Que é bem diferente de outras cidades polonesas. Apesar de vermos uma cidade muito bonita. E colorida. Gdansk tem uma história muito triste. Pois sempre foi afetada por muitas guerras. E podemos dizer que o início da segunda guerra mundial. Se deu em Gdansk. Mesmo incorporada pela Alemanha nazista. A Polônia foi o único país europeu. Que nunca colaborou. Se rendeu oficialmente aos nazistas. Principalmente por ter sido um dos povos. Que mais sofreram nesse período. Por selar de uma grande população de judeus. Existia um campo de concentração bem próximo a Gdansk. Agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos turísticos. Essa aqui é a Town Hall. Que é a torre da prefeitura de Gdansk. É um ponto muito famoso para fotos. Agora estamos entrando na St. Mary's Church. É uma igreja imponente. Extremamente bonita. Com a capacidade para 25 mil pessoas. Você pode entrar e ir até o topo. Apreciar a vista. São mais de 400 degraus. Então leve isso em consideração. E essa igreja é onde se encontra. O maior relógio astronômico do mundo. E a entrada é gratuita. Uma curiosidade que o guia falou. É que todas as pessoas que eles consideram importantes. Para a história aqui da cidade. Eles enterraram aqui nessa igreja. Então ela é um grande cemitério também. Esse é o relógio astronômico. Que fica na igreja. Ele é uma joia para a cidade. E tem uma história um pouco triste. O construtor do relógio. Quando finalizou. Para que ele não construísse nada similar. Eles cegaram ele. Essa é uma das ruas mais bonitas da cidade. Mas infelizmente. Quase todos os edifícios foram reconstruídos. Devido a guerra. Essa é a fonte de Netuno. Que é uma estátua de bronze. É o maior símbolo da cidade. Foi feita em 1549. Essa é a orla de Gdansk. É uma área bem legal de passear. Com vários restaurantes e casas coloridas. A cidade foi quase totalmente destruída. Durante a segunda guerra mundial. Começou o seu processo de reconstrução. Em 1945. E até hoje eles continuam reconstruindo. A cidade. E como estamos fazendo ainda. O free tour. Ele durou mais ou menos. Aproximadamente 3 horas. Aqui já estamos quase finalizando o passeio. Conforme vamos parando nos locais. Indicados pelo guia. Ele vai explicando. Várias informações. Histórias. Lendas. E eu estou contando um pouquinho aqui para vocês. Em dias de tempo bom. Dá para fazer passeios de barco. Tanto com barco com temática pirata. Como um barco normal. Eles fazem passeios turísticos. Pela orla da cidade. Aqui é um museu. E também é onde funciona. O correio de Gdansk. Nós estamos finalizando. Nessa escultura aqui de metal. O nosso tour. E eu estou aproveitando. Para enviar alguns postais. Bem gente. Esse daqui. É um museu. E ele também é um post office. E aí eu fui. Colocar as minhas stamps. Porque pela cidade. Eles vendem os cartões postais. Mas não vendem. As stamps. Que são os selos. Para poder enviar. Então tem que vir. Num post office mesmo. Eu vim nesse aqui. Comprei. E enviei alguns postais. Já acabou o nosso free tour. E agora estamos caminhando. Pela charmosa Gdansk. Procurando um lugar para jantar. Apesar de um passado triste. E turbulento. A cidade de Gdansk. É um dos destinos mais promissores da Europa. É muito procurada no verão. Pelas suas praias. E no inverno. Pelo seu clima natalino. A cidade parece que saiu de um conto de fadas. É muito linda. E um dos grandes motivadores. Para se visitar. Também. São os preços. Que são muito acessíveis. A moeda na Polônia. É o slot polonês. Que quase se equipara. Ao valor do real. Comprei esse chocolate aqui. Com pedacinhos de abacaxi desidratado. É uma delícia. E agora a gente vai parar nesse lugar lindo. Que é a rua principal que tem aqui. Nesse restaurante aqui. Olha. Super charmoso. Que a gente encontrou. Com essa vista linda. Achei super charmoso. Nos restaurantes. Eles tem essas manchinhas. Que você pode usar para se aquecer. No nosso caso. Foi super útil. Pois não estávamos preparados. Para esse frio. Já que viemos da Grécia. De um calor de 40 graus. A vista é muito bonita. Tem aquecedor. Mesmo sendo do lado de fora. Comemos comidas típicas. Da culinária polonesa. Vou deixar os nomes aqui. Para vocês. Se vocês quiserem conhecer. Olha que diferente. Isso daqui é um nhoque. De batata. E aí o estrogonofe parece um pouco com o nosso. Mas o molho tem um gosto totalmente diferente. Mas é de bife, né? Aí vem essa saladinha aqui. Que também está bem gostosa. Muito bom. Adorei esse estrogonofe. Essa também é uma sobremesa tradicional. Nós pedimos indicação. Para a dona do restaurante. Gente. Cidadezinha à noite. É encantadora. Mas está um frio que vocês nem imaginam. 14 graus. Com sensação de muito menos para a gente, né? Que saiu de um lugar que estava super quente. Então foi um bom... De um choque térmico. O meu nariz está até vermelho. Estou lascada. Mas é muito gostosinha a cidade. E é muito legal essa ideia dos cobertores, né? Para a gente poder se aquecer assim. Olha que charme. Estou pedindo aqueles sorvetes de maquininha. Aqueles sorvetinhos. Tamanho desse sorvete, gente. E é pesado ainda. É a minha estrola que eu vou ter pegado. Achei bem diferente esse sorvete. Inclusive o sabor é diferente do que a gente estava imaginando. Agora pegamos um Uber e estamos voltando para o hotel. Esse é o nosso quarto no hotel Sleepfly. É um quarto simples com banheiro privativo. Eu esqueci de filmar o banheiro. O aquecedor estava quebrado. Eles não trocaram o nosso quarto por conta do aquecedor. E para a gente valeu a pena. Porque pela praticidade e pelo preço. Porque está bem perto do aeroporto. Mas caso você fique mais dias, aconselho a procurar outro hotel. Bem pessoal, então é isso. Está chegando ao fim a nossa viagem para a Polônia. E a nossa Eurotrip por três países. Espero que tenham gostado de acompanhar. Já deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu sempre posto novidades por lá. Um beijão e até a próxima aventura.